Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Melhor. Na oração do dia, oração de gratidão, amor e paz para o coração. Senhor Deus, ó Pai bondoso e amoroso, agradeço-te por tudo em minha vida. Senhor, preencha o meu coração de fé. Ocupe o vazio em minha alma e retire de mim toda arrogância e vaidade. Dai-me esperança para vencer todas as minhas dificuldades e exerce em mim a capacidade de ser digno e justo. Coloque em meu coração as sementes do amor e do respeito. Afaste-me da tristeza, do rancor, da angústia e da amargura. Permita-me ser feliz e poder fazer sorrir aquele que está triste. Senhor, acalme o meu coração, tranquilize a minha alma e afaste de mim qualquer desejo de condenação e de vingança diante daqueles que me decepcionaram. Retire as minhas mágoas e mantenha revigorados em mim o amor, a harmonia e a paz. Senhor, peço-te por todos aqueles que se encontram amargurados. Rogo-te que os abençoe e conceda a eles forças, coragem e muito amor em suas vidas. Senhor, dai-nos a tua proteção, abençoe-nos e permite-nos viver sobre o teu divino amor, na paz de Jesus Cristo. Amém. Fique em paz e que Deus te abençoe.